A Prefeitura de Varzagrande lançou um novo sistema de arrecadação do município. Ele permite que o contribuinte faça o parcelamento eletrônico das dívidas tributárias. Para melhorar a arrecadação, o município de Varzagrande investiu em tecnologia e um novo sistema que permite ao contribuinte acessar o banco de dados e os próprios lançamentos de impostos e taxas. Mas antes, qualquer negociação e a emissão de um simples boleto era presencial. Na Secretaria de Gestão Fazendária. Agora, com esse novo sistema, o contribuinte ganha mais opções e agilidade. A Secretaria de Gestão Fazendária esclarece que o lançamento dessa nova ferramenta vem com uma negociação para os contribuintes, tanto pessoa física como jurídica. Podem parcelar suas dívidas com descontos nos juros e nas multas, que chega a 80%. Nós estamos dando todas as condições para que o contribuinte de Varzagrande não precise se deslocar até a Prefeitura e da sua própria empresa, da sua própria residência, tanto pessoa física como jurídica, poderá estar fazendo seus parcelamentos das suas dívidas, tanto de IPTU, ISS e Alvará. Tem quantas vezes que esse parcelamento poderá ser feito? Sim, poderá fazer dos últimos cinco anos, o parcelamento, de 12 vezes até 36 vezes. Se optar por 12 vezes, terá um desconto de 60%. Se optar por 24 vezes, terá um desconto de 40% nos juros e multas. E se optar por 36 vezes, terá um desconto de 20% em juros e multas. À vista, 80% de desconto. A Prefeitura de Varzagrande tem 50 milhões de reais em tributos para receber a maior parte de IPTU e SSQN. O parcelamento é uma estratégia para conseguir reforçar o caixa do município. Toda negociação é feita pelo portal da Prefeitura na internet. No www.varzagrande.mt.gov.br Lá temos um atalho onde tem uma aba parcelamento. Clica na aba azul onde está escrito parcelamento. Lá já virão todas as instruções das próximas páginas para poder estar preenchendo e estar concluindo o parcelamento. Repetindo o site da Prefeitura. É o www.varzagrande.mt.gov.br É o www.varzagrande.gov.br